Ô Chiquinho Viagem, deixa o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito Quem é essa menina? É a mais nova vizinha Vou chamar ela pra sair, o nome dela é Aninha Bom dia minha lidinha, quer andar na minha motinha? Vamos princesinha, dá uma volta na pracinha Eu não gosto de moto, quero um bolo recheado Ou me traga um hamburguer e um pouquinho de queijo coalho Eu te dou o que cê quer, esse daí é um moneco Você não me merece, então sai pra lá se o zé Eu te desafio pra ver quem namora a Aninha Então já pode chorar porque ela já é minha Eu te dou uma melancia, eu te dou um pão fatia Ela não quer nada disso, quer ir pra petiçaria Meu bem, eu te trouxe uns doces, eu tô apaixonadinha Se você for, eu vou falar pra sua tia Vou falar e não, eu te apresento a amiguinha Se você gostou, já deixa o seu like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag motinha Siga o Oxi que viaja no Instagram Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legenda por Sônia Ruberti